Infelizmente hoje eu vou lá pra minha cidade O que você quer comigo? Hein? Senta Senta Sou só amigo não, viu? O que você tem comigo? Eu não lembro, cara Galera, eu vou me despedir desses pequenininhos também Que eu vou embora hoje Olha que coisa fofa Olha, olha O que foi, barba? O que foi? A Nico aqui, você não vai achar a Nico não Nico vai embora hoje Ui, o que foi, cachorro? O que foi? Tem um jeito também, ó Sobre o jeito dos outros Ó dó, gente, ó dó Dá patinha Dá patinha Barba Barba, dá patinha Dá patinha, barba Quer ver, você não tá? Barba, barba Tá com medo Dá patinha Ei, meu Deus Ei, meu Deus Lindeza Lindeza É, o que vocês estão chorando, meu filho Não, amor Não Eles mordem, tá, gente? Os pequenos mordem Esse Não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vai fazer pipi Sai que eu não tô tão amigo não Eu já amigo do barba Senta, barba Senta Senta Ô, barba Não dá patinha Peraí Deixa eu ver se não vai dar patinha Ele tá se espreguiçando, gente Olha que coisa linda Aquilo ali Eu nem vou adular ele Que eu acho que ele vai morder Barba Na manga Manga Ô, dó, galera Esse daqui Os pequeninos Mordeu ele Ele tá chorando, ó Ai Ô, galera Os pequenininhos Deu uma coceira nele, ó Ele tá coçando Olha isso, galera Dá patinha, barba Olha isso, cara Dá patinha Ê, lindeza Gente, ó Dá patinha Tá, dá patinha Barba Dá patinha Olha isso, gente Vê se você não quer adotar um cachorro desse Lindeza, gente É lindeza do mundo inteiro Hala namaga